Oi gente, o vídeo de hoje é sobre comprinhas, nós estamos aqui no Açaí, iremos realizar aqui umas comprinhas básicas. Açaí, iremos realizar aqui uma música. Açaí, iremos realizar aqui uma música. Din Din Baby Açaí, iremos realizar aqui uma música. Açaí, iremos realizar aqui uma música. Coisas no Açaí e outras coisas no Atacarejo. Fizemos aí uma comparação de preços. Compramos aqui três caixas de leite, três extratos, um creme de leite, um leite condensado, um Adeline. Comprei aqui esse azeite, duas latinhas de milho. Ketchup, dois óleos, um molho barbecue, tudo agora eu coloco o molho barbecue, viciei. Dois biscoitos creme de leite, dois biscoitos creme de leite, pão, bangti. Aqui comprei esses salgadinhos Com minha filha Comprei três Comprei esses biscoitinhos Um flocão Comprei só um Que ainda tem aí Comprei cinco quilos de açúcar Aqui um pacotinho de queijo ralado E dois Fermento de pão Um quilo de feijão E um quilo de arroz Que eu ainda tenho aí Farinha, comprei dois quilos Macarrão Comprei quatro pacotes Comprei esse pacote de bucha Comprei esse veja Amaciante Desinfetante Detergente Comprei quatro Água sanitária Comprei essas duas Sabão em pó Compramos quatro Um creme dental Quatro sabonetes Albany Desodorante aerosol Comprei aqui Essa barra de sabão de coco E comprei aqui Comprei aqui Comprei o silêncio Umedecido Comprei dois Da Pictusso E esse sabonete Para braia Esse shampoo E condicionador Da Gold E esse papel higiênico Leve 12 Pague 11 Roupa de fruta Feito de frango Comprei só esse prato No açaí Porque no atacarejo Estava mais barato Agora nós vamos aqui Para a parte das compras Que nós fizemos No atacarejo Algumas coisinhas No atacarejo Estava mais em conta Feito de frango sadia Lá estava de 17 reais 98 centavos Aí nós compramos lá Compramos três Compramos lá também Essa bisteca Lá estava de 12 reais Esse prato Compramos lá no atacarejo Também músculo Esse aqui foi no valor De 34 reais 69 centavos Compramos também Essa carne aqui De 19 reais 64 centavos Bacon Estava de 10 reais E 44 centavos Calabresa Essa aqui foi 15 reais E 47 centavos Essa batata palito Lá estava de 17 Um pratinho de queijo Um pratinho de presunto Um danoninho Um danoninho Para Brian Esse é o alugurte Esses temperos aqui Foi na feira Eu gosto de ir na feira Que eu acho mais barato Gente Esse monte aqui Foi a 12 reais Está bonito O pimentão Tomate foi 1 real O maracujá foi 4 O monte da cebola 1 real Batata 12 reais 12 reais Tenoura 12 reais E abo 1 real E 50 Chuchu Já dizia a minha avó Que economizava Na feira Agora eu vou mostrar aqui a vocês O valor total das compras Que fizemos no açaí Foi de 264 reais E 81 centavos O valor das compras Do atacarejo Nós só compramos ali As carnes Batata Pouquinha coisa Foi de 267 reais E 11 centavos Somando as duas compras O valor total É de 531 reais E 48 centavos Bom gente Para mim o açaí Continua sendo O supermercado melhor Para se fazer compras O supermercado atacadista Que tem o valor Mais barato E esse foi o vídeo de hoje Até o próximo Tchau 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 Tchau